Você vai construir ou reformar o seu banheiro e não quer errar em nada? É só assistir esse vídeo que eu vou te mostrar as coisas que eu fiz, me arrependi, mas também as coisas que deram super certo. Oi gente, eu sou a Fer e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu banheiro aqui na casa dos meus pais. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu fiz e me arrependi, que não deram certo, mas também as coisas que eu fiz e deram super certo e eu amei, tá? Eu sempre falo, mas é sempre válido repetir, eu moro com os meus pais, estou noiva, vou casar no começo do ano que vem, então vou ter vídeos muito legais por aqui sobre a minha casa nova, sobre casamento, então já se inscreve pra você ficar ligadinho aqui nos vídeos, tá bom? Então bora lá ver esse banheiro. Gente, então não é um banheiro muito grande, mas tem tudo que eu preciso, vou começar mostrando pra vocês aqui a bancada, então aqui eu fiz uma bancada em porcelanato, tá? Bom, então eu vou começar falando do primeiro errinho, vocês viram a minha bancada, ela ficou maravilhosa, eu sou apaixonada por ela, em relação à beleza eu não mudaria simplesmente nada, mas em relação à funcionalidade, não rolou muito essa pia esculpida, porque é o seguinte, deixa eu ir mais pertinho pra explicar pra vocês, é o seguinte, normalmente as pias esculpidas que vocês veem por aí, ela tem um fundo falso, que é uma placa que você retira pra você ter acesso ao ralo, pra fazer a limpeza, a higienização. Pela praticidade do dia a dia, a gente optou em não colocar esse fundo falso, porque toda vez que tivesse que limpar, teria que levantar aquilo, e normalmente aquela peça é meio pesada, então a gente resolveu fazer sem, e daí fazendo sem esse fundo falso, ficaria a amostra, o ralo, o fundo da pia, que pra mim é super normal, até porque a vida inteira as pias foram assim, agora que inventaram essa modernidade, né, de ter esse fundo falso, que esconde o ralo e tal, mas eu não vejo problema nenhum em ver o ralo, só que, como a pia é esculpida, teria que ser feito um caimento no porcelanato, né, então eles cortam o porcelanato em quatro, em formato de X, pra fazer a caída pra água descer pro ralo. E daí, como ia ficar isso a amostra, a minha mãe optou por não fazer essa caída, porque de um jeito ou do outro a água vai descer mesmo, só que a gente não achou que seria tão difícil, não é nada demais, mas a água realmente fica parada ali, quando a gente tá usando, a água para nos quatro cantos da cuba, então você tem que ajudar ali com a mão, ou com um paninho, pra essa água descer completamente, porque se fica ali também, ela fica parada, ela seca, ela mancha, então isso é a primeira coisa que foi um erro, não faria mais pia esculpida sem caída, de jeito nenhum, não me arrependo de ter feito sem o fundo falso, porque realmente, como eu falei pra vocês, não me incomoda ver o ralo ou não, mas em relação ao caimento da água, eu faria, deixaria o rejunte em formato de X normal, que não teria problema nenhum. E um outro detalhe também, da cuba, vou pôr um take aí pra vocês verem na tela, eu achei que ela ficou muito grande, não tinha necessidade alguma de ser uma cuba tão grande assim, até seria melhor se eu tivesse feito ela menor, porque eu ganharia espaço na bancada, não que me faça falta, mas não tem necessidade de uma cuba tão grande desse jeito. Continuando aqui na bancada, uma segunda coisa que me incomodou no meu banheiro, foi a questão do toalheiro, né, da toalha de rosto. Não tinha como eu colocar aqui na parede, que é onde eu realmente queria colocar, por conta desse armário meu ser porta de abrir, e ainda mais por ser de espelho, seria perigoso esse espelho ter contato com o porta-toalha e acabar trincando o espelho. Aqui também não ficaria legal eu colocar, porque fica bem em cima do vaso, e daí optei por colocar aqui, e fica bonito? Fica, mas eu acho que ali ficaria muito mais prático. Eu que optei por fazer esse armário de porta de abrir, teria a opção de fazer de correr, mas eu acho que a gente perde muito espaço na profundidade, porque, por exemplo, aqui, ó, eu perderia muito espaço pra pôr a corrediça, pra pôr as portas de correr, e esse interior dele ficaria muito estreitinho. E aí eu queria que ele ficasse mais profundo pra caber mais produtos, né? Então, essa foi uma opção minha, a única solução foi colocar aqui. Como eu disse, não ficou feio, mas eu acho que ficaria mais prático ele na parede. Outra questão do porta-toalha ter ficado aqui, é que quando eu abro o cesto de roupa suja, tem até roupa minha ali, ó, a toalha fica aqui. Aí pra fechar, se eu não tomar cuidado, ele fecha a toalha junto. Então aí eu tenho que tomar cuidado, puxar a toalha, você viu? Fechei com o pé pra não pegar. E aqui, mesma coisa, quando eu quero ter acesso nesse armário aqui de baixo, a toalha entra, se eu fecho, eu tenho que retirar a toalha de novo. Como eu disse pra vocês, esses são errinhos assim, que não é nada demais, nada que vai cair a minha mão, mas são coisas que eu faria diferente pra não ter essa questão no meu dia a dia. Mas o meu banheiro funciona normal, atende todas as minhas necessidades, e eu não morro por ter que puxar a toalha, ou por ter a toalha ali e não na parede, enfim, são só coisas que eu faria diferente. Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui como eu organizei, esse armário do meu banheiro. Então aqui, na primeira gaveta, ficou as coisas que eu mais uso no dia a dia. Como eu falei pra vocês, eu ainda não organizei ele realmente do jeito que eu quero que fique, mas tá me atendendo super bem. Então aqui ficou minhas escovas de cabelo, o meu lencinho de tirar maquiagem, pinça, a tesoura que eu corto o cabelo, porque eu mesma corto o meu cabelo, arquinho, pirisilinha, minhas giletes, aqui na segunda gaveta. Ficou tudo que é refio, então o meu refio de cotonete, de algodão, mais algodão, as minhas tiarinhas pra fazer skincare, lavar o rosto, toalhinha de papel, cotonete, pasta de dente e sabonete. E aqui na última, que eu fiz ela maior justamente pra caber o secador, a chapinha e o babyliss. Aqui ficaram as minhas necessaires, aqui são as minhas coisas de esmalte, ó, tem até acetona aqui, aqui são tudo necessaire de viagem lá pro fundo também, lencinho umedecido e papel higiênico pra repor quando acabar. E aqui, como eu falei pra vocês, é meu cesto de roupa suja. Aqui em cima da bancada eu deixo só o algodão, que eu uso todo dia pra limpar o rosto, cotonete que também uso todo dia, e aqui fica, ai, o meu sabonete líquido. Nesse armário, então, eu vou mostrar pra vocês, ele é de porta de abrir, aqui que eu falei, ó, que ia pegar, entendeu? O porta toalha podia acabar trincando o espelho. Bom, então, aqui fica o armário no meu banheiro, que fica todos os meus cosméticos pra rosto, corpo, cabelo. Vou começar lá por cima, fica todos os meus itens de viagem, então, miniaturas, coisas que realmente quando eu viajo eu pego, já coloco na minha necessaire. Aqui tem algumas coisinhas de skincare que eu faço raramente, esfoliante, máscaras. Aqui descolorante pra descolorir os pelos, que inclusive faz muito tempo que eu não faço isso. Aqui tem alguns sabonetes também, que eu tenho outros ali no box, então, fica aqui de refil mesmo. Aqui tem algumas coisas de... tá meio misturado aqui, tá, gente? Não tá super organizado, não. Então, tem cabelo, isso aqui é corpo, isso aqui é rosto, ó, isso aqui é tudo de cabelo, máscara, aqui é protetor solar, é bronzeador. Aqui fica escova de dente, pasta, né? Essas coisas que eu uso no dia a dia, meus hidratantes preferidos que eu também uso no dia a dia. Desodorante, aqui são os meus tônicos, sabonetes, água micelar pro rosto. Os perfumes tem no meu noivo aqui também, e esses quatro, cinco aqui é meu. Mais desodorante e os produtinhos que eu uso no meu rosto no dia a dia também. Eu realmente tenho bastante coisa, mas também pelo armário ser grande e eles estarem bem distribuídos, parecem mais ainda, mas eu confesso, realmente, eu tenho muita coisa, mas ficou tudo organizadinho do jeito que eu queria, tudo bem à vista, pra eu poder usar tudo que eu tenho, não ficar guardado, né? Antes, como eu falei pra vocês, eu não tinha banheiro, dividia com meus irmãos, então as coisas ficavam no meu quarto, no meu guarda-roupa, e aí muita coisa vencia e eu nem usava porque eu não via. E aqui eu abro esse armário todo santo dia, várias vezes por dia, então eu vejo tudo que eu tenho, todo dia, e isso faz com que eu use bastante as coisas que eu tenho. Bom, então saindo aqui da bancada, a gente tem o vaso normal, duchinha, papel higiênico, meu lixinho, e aqui de frente fica o meu toalheiro. Detalhe pra esse toalheiro duplo, que era uma coisa que eu queria muito, agora tá com uma toalha só, mas quando eu lavo o cabelo, eu sempre gosto de usar uma pro corpo e uma pro cabelo, então de vez em quando, umas duas vezes por semana, ficam duas toalhas aqui por conta disso. Eu amei ele, comprei no Mercado Livre, vou até deixar o link pra vocês aqui na descrição, é só clicar na descrição e ir pra baixo que você vai ver o link do vendedor que eu comprei, todos os metais que eu comprei, tá? Esse aqui também, e esse aqui. Eu amei! E aqui do lado eu coloquei um ganchinho desse, também comprei com esse mesmo vendedor no Mercado Livre, é pra quando eu tirar a roupa, quiser colocar aqui rapidinho, mas no dia a dia mais fica a minha toca de banho mesmo. E daí, vindo aqui pro box, a gente pôs um box normal, né, com esse trilho cromado aqui em cima, achei ele bem bonito, mas também, sei lá, acho que é normal, né? Não sei. Aqui tá o meu chuveiro perfeito, maravilhoso, sem defeitos, que eu sempre falo no meu Instagram, eu sempre falo no meu Instagram desse chuveiro, porque toda vez que eu posto stories dele, alguma coisa, muita gente vem me perguntar. Ah, eu também vou deixar o link dele aqui, pra vocês verem qual é o modelo certinho, ele é perfeito, ele não é barato, mas eu sempre costumo falar que é um investimento ter um chuveiro bom. Eu nunca tinha tido um chuveiro tão bom igual esse, meu chuveiro da casa antiga era um chuveiro super simples, que saía três jatos, um pra cada lado, e esse chuveiro chega a fazer massagem, dá vontade de colocar uma cadeira ali dentro do box e ficar sentado, deixando a água bater nas costas, é realmente maravilhoso. Com certeza, sem sombra de dúvidas, vou comprar ele pra minha futura casa. Bom, e voltando aqui, né, o chuveiro falei pra vocês, e aí, aqui tem o meu nicho, com os meus produtinhos, né, do dia a dia, que eu tô usando no momento. Eu sempre vou revezando, então, às vezes eu troco, quero um shampoo, eu pego ali no outro armário, coloco aqui, pra não deixar ele muito cheio, até porque vem mais um errinho aí. vocês estão vendo que a parede, ela é grande, né, consideravelmente grande, então eu podia ter aproveitado mais o tamanho dessa parede pra aumentar esse nicho. Por exemplo, eu podia ter chego com o nicho até aqui tranquilamente. Não que ele tenha ficado pequeno, vocês estão vendo que minhas coisas estão bem folgadas aqui, mas como eu falei, eu fico trocando, e eu poderia deixar tudo aqui, ao invés de ter que ficar pegando no armário, colocando aqui o que eu tô usando na semana. Mas também não é nada que me mata, né, e tá tudo certo. Então, aqui fica meu sabonete, minha fórea, o sabonete do rosto, shampoo, condicionador, máscara, e um outro shampoo que eu uso também. Ali em cima fica a minha velinha, que é uma frescurinha minha, mas que às vezes eu adoro acender uma velinha pra tomar um banho relaxante, e claro que tinha que ter uma plantinha, né, gente? Eu sou a louca da planta, então eu acho que dá todo um charme, um verdinho pro banheiro, e fica uma delícia. Então, essa aqui é a vista do meu box, pro lado de fora dele, né? Ó, tá vendo? Eu tenho toque, não sei se eu já falei pra vocês, mas, por exemplo, que isso aqui me incomoda, eu poderia ter deixado a mesma distância daqui, lá, e aí eu também aproveitaria e teria um nicho maior, né? Mas já falei pra vocês que não mata. Ah, uma coisa também que eu achei super legal, que isso até foi meus pais que decidiram, né, eu nem sabia que existia isso, mas esse ralo linear, que não fica aquele ralão aqui no meio, né, o porcelanato, aqui dentro do box, ele já é feito com uma caída estratégica pra água descer pra lá, então você arranca essa tampinha, quando você vai higienizar, né, lavar o banheiro, você arranca essa tampinha e é um ralo normal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se eu vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir. Mas você arranca essa tampinha aqui, ó, e daí é um ralo normal ali pra você limpar e fazer a higienização. Achei legal que fica também super clean, né? Ele chama ralo linear, tá, gente? É só colocar no Google ou qualquer lugar, ralo linear que vai aparecer ele aí. Aí tem vários tamanhos, você vai procurar o tamanho que seja da medida que você precise pro seu banheiro, pro seu box. Bom, agora eu vou comentar com vocês sobre o porcelanato que eu escolhi, que eu não me arrependo nem um pouco, foi a minha melhor escolha pra esse banheiro. Esse porcelanato é super liso. Eu acredito que todos os porcelanatos, né, de boa qualidade sejam, assim, muito fáceis de limpar como esse. E como eu falei pra vocês, na nossa casa antiga era um piso bem mais antigo, sabe? Com um rejunte bem mais largo, aquele rejunte preto, era aqueles revestimentos pequenos, sabe? Então, são coisas mais antigas que realmente davam mais trabalho pra limpar. Agora, isso aqui é um paraíso, gente. Primeiro que você nem precisa esfregar um banheiro desse porque ele é novinho, não tem nada encardido como eu falei pra vocês, mas se você passa o pano, a bucha, isso aqui desliza, é maravilhoso. Eu escolhi um cinzinho, assim, que parece um cimento queimado, justamente pra combinar com os detalhes, né, que é da Cuba e do meu nicho, que é branco e tem esses veios cinzas, ó. Né? Então, eu já escolhi estrategicamente um porcelanato cinza que combinasse com a pedra, ó, tá vendo? E eu simplesmente amei o resultado, eu sou apaixonada por essa pedra, inclusive, na minha casa nova, eu tô até pensando em fazer um vídeo pra vocês, mostrando o projeto, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo mostrando o projeto do nosso apartamento, vocês vão ver que vai ter bastante dessa pedra aqui, que eu sou simplesmente apaixonada, sou suspeita, e o piso do meu apartamento, já vou dar um spoiler pra vocês. O piso do meu apartamento, ele é cinza, tipo esse porcelanato aqui, só que ele é mais grosso, né, porque esse aqui é de banheiro, de parede, enfim, ele é cinzinho, assim, imitando cimento queimado, então, eu quis usar essa pedra branca com esses veios cinzas que eu acho que também vai ficar maravilhoso. Bom, gente, até sentei aqui na minha cama pra finalizar o vídeo, foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido válido pra você que tá construindo ou reformando o seu banheiro pra você não cometer os mesmos erros que eu. Tá bom? Eu comentei durante o vídeo que se vocês quiserem eu posso trazer o vídeo do projeto mostrando nosso apartamento, né, meu e do meu noivo. Comenta aqui embaixo se você quer que daí eu trago aqui, tá? Lembrando vocês que tem vídeo toda terça e sexta, terça-feira é sempre assuntos variados iguais esses que eu tô trazendo pra vocês aqui de vez em quando, de decoração, trouxe esse hoje sobre o meu banheiro, vou trazer sobre o meu futuro apartamento, sobre o meu casamento, então já se inscreve pra você ficar por dentro desses vídeos, tá bom? Não esquece de curtir aqui embaixo também que vai me ajudar bastante e é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.